Doçada amada A CIDADE NODI Eu falo agora que a gente faz um médico. Quem é isso? A minha mãe está. A mãe está que uma pessoa está a doctor? Nossa, eu não sei o que você olha, o que é o mundo está a gente a gente a gente a gente. Ei, eu não sei. Eu não sei por que você está a doctor. Eu sou um homem que não se transforme. Eu sou um homem que não se transforme. Eu sou um homem que não se transforme. Ele não me lembrou. Não dite qual está a gato com isso, por que os manusiairo morrer a gato não há.